Eu mudei, mas tentei voltar atrás Isso tudo é demais pra mim E eu tô sozinho no fim Eu chorei demais Tudo me faz lembrar de ti Porque o mundo é ruim E eu me afoguei todos os dias Tentando voltar na beira do abismo No fundo do mar Esse oceano escuro me envolve Tô jogando minha vida até E eu me afoguei todos os dias Tentando voltar na beira do abismo No fundo do mar Esse oceano escuro me envolve Tô jogando minha vida dentro de um balde Depois disso tudo Tão marcas em mim Minha vida acabada Meu caminho era o fim Meu quarto um lixo Minha cabeça também Portos apagadas Memórias de ninguém Quando chegou naquele ponto Não sabia mais o que fazer Eu tava destruído Aquilo pra mim não era real Tudo aquilo pra mim não era real Sei lá Eu tava perdido Mas até que uma coisa aconteceu Tudo passa Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa A mente acalma O tempo monta as peças A vida segue A morte é uma dessas O amor surge E o vento leva ela O vento leva ela O vento leva ela E o vento leva ela E o vento leva ela Vento leva ela e leva embora a minha tristeza O passado fica lá e o futuro aparece Palavras são quebradas, promessas ou até preces Com Deus não tem a ver, momentos bons não se esquece Amém